Sporting Rio Ave, ontem à noite com o Sporting empatar em casa, atenção o Sporting pode aqui marcar o primeiro e cá está! 1-0! Está aí na frente o campeão no final, André Galvão! Rápida jogada de transição, que fez ataque da equipa leonina, muito bem o passo final para André Galvão com o guarda-redes. Bruno Gavina fora do lance, assistência magistral com a parte superior do pé esquerdo, Isra de Medivanei, depois finalização também muito tranquila. Cá está o Rio Ave, atenção, mas também voltou o bolo! É do Rio Ave, é bolo de coelho, formiga aliás, é formiga, exatamente, eles são ambos carecas, mas é formiga. Rogério Rodrigues dos Santos, conhecido por formiga, com João Bonadinho a ficar na bola de ângulo inverso de parte, João Matos, Alegre, pode ser o golo, bola para o outro lado, fica de cara e cá está! Ah! É golo! Sporting, Pedro Cari, que grande triangulação! João Matos, Alex e a tranquilidade, a calma de Pedro Cari, que esperou o encerro para matar a baliza de baixo. Todo jogador do B.A. vem atrás de Alex, mesmo assim no outro lado, o Pedro Cari faz o passo, faz a recessão e depois com o pé esquerdo atira para a baliza de certo. Mas é contra-ataque, muito bem, transição 3 para 2, 3 corredores preenchidos, definição no timing ideal do passo, porque ou aproximava, se arrematava ou tinha que passar. Israel, passe-se longo, atenção, pode ser perigoso, olha o Rio Ave, o golo! Emerson, 2, 2, 2 no marcador, que jogo futsal! Ali estamos a levar até todo o mundo através da RTP2, responde o Rio Ave à altura, fica a reclamar falta num dia junto do árbitro Vítor Rocha, Fabinho, aliás, Emerson, foi com a bola por ali fora, conseguiu ultrapassar como classe João Benedito, fica a dúvida aqui na linha lateral, Pedro, se na recuperação de bola do jogador do Rio Ave, há ou não falta. Divanei viu cartão amarelo. Por protestos... Atenção, grande passo para Pedro Cari, está isolado, o ramato e o golo! Pedro! Pedro Cari! É o 3, 2 do marcador, num dia, em Pávio de Serena na linha lateral, a ver Pedro Cari bizarro no jogo. O Rio Ave, Pedro, com pressão muito alta, 3 jogadores a presionarem a bola, mas agora alguém se esqueceu do Pedro Cari. É aquilo que eu digo, este nível de jogo, este acolhado de jogo do Sporting, obriga a um nível de exigência a mil por cento em todos os segundos do jogo. E qualquer distração a nível de milímetros, o Sporting faz desses milímetros. Olha o Rio Ave, o golo! Rafa! É o empate a 3, mas que jogo de futsal este aqui em Loures, a responder. 10 segundos depois ao golo de Pedro Cari, Rafa, 3-3, nova igualdade, mas que jogo de loucos este, Pedro, aqui, no pavilhão Paz. Muito bem, muito bem, é uma entrada ali, entre linhas no meio. Passa dessa derrota em Coimbra, mas muito, muito grande, e o golo! Gol do Sporting! Alto golo de Israel! 4-3 para o Sporting, passo de Paulinho para a interior da área, e Israel a desviar para o pior sítio para a equipa do Rio Ave, na perspectiva Vila Condense, obviamente, e em felicidade de um dos melhores tecnicistas em campo. Talvez não merecesse a verdade para o Rio Ave, Israel, este infortúnio, mas realmente desviou para o pior sítio. Sim, no que foi o Paulinho no 1 para o 1, falámos, falámos ali há pouco, o Paulinho faz isto também muito bem, porque claramente o Sporting bem melhor. 29 e os 30 e tal minutos. Atenção, cai o Jafa, pode ser o golo, Alex, e cá está! Gol do Sporting! Gol do Alex! Grande trabalho do Caio Jafa na ala direita, a libertar na área, Alex, com muita calma, com muita, muita confiança, arrematar fora do alcance o guarda-redes Bruno Gavina. 4, aliás, 5 a 3 para o Sporting, aliás, o guarda-redes já está fora do lance. Sim, esta paralela, lá está o Sporting, anda ali a trabalhar. Marcelinho, Marcelinho. Anda a trabalhar, procurando a janela da oportunidade, e este desgaste realmente é muito, aos 30 e tal minutos, há algum descontrole, há algum descontrole, há algum descontrole, há atenção, Emerson, e o golo! Golo do Sporting! Golo de Paulinho! Agora se marcou, de baliza aberta, Paulo Martins, 6 a 3, o Sporting ganha uma vantagem de 3 golos, claramente o Rio A, Pedro, os jogadores levaram para a quadra alguma desmotivação que sentiram do treinador. Foram-se abaixo, foram-se abaixo, sem dúvida, foram-se abaixo. Mas era um desafio que tinham, com aquele golo antes de vantagem, conseguiram... Emerson, boa simulação do Brasileiro, rebate o golo! É do Rio Ave! Golo de Emerson, 6 a 4! Grande trabalho do número 10, Vila Condensa, ali a dedicar alguém para a Câmara da RTP, lá para casa, este golo. Golo que Emerson sozinho inventou, Pedro. Muito mérito, Emerson, muito mérito. É um golo de raiva, não é? É um golo de raiva e qualidade, diga-se. Cá está, um elogio ao Emerson. ...emprestada do futebol do Sporting, para ver um paz e amizade. Arriscou, e o golo! Que disparate de Vivanay! Golo de Formiga, 6 a 5! Atenção, 6 a 5! A 2 minutos e 11 do final do jogo, está mais que relançado à partida, Pedro. O Rio Ave, mais uma vez, a fazer uma... Coelho, bem jogado, grande defesa, a recarga, e o golo! Goool! Formiga de cabeça, a empatar a 30, a 32 segundos apenas do final do jogo. 6 a 6, grande reação do Rio Ave, esteve a perder por 3, Pedro, acaba de chegar ao empate em luz. Sim, sim, grande reação do Rio Ave, Formiga, dois gols nesta fase. Realmente tem 7 vidas, depois de um jogo difícil. Já está, o Cristiano pensa que ele podia, não é? Certo, certo, ali a pressão, a pressão no roubar a bola, é que o Sporting não conseguiu. O Rio Ave conseguiu, Israel, fora do meio campo defensivo, para poder haver troca de bola no meio campo defensivo. Consegue evitar a pressão, consegue chegar aos 6 metros.